67º dia rezando com São José Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações não vos valei o anjo do Senhor? Valei no São José Meu irmão, minha irmã, vamos continuar a nossa caminhada com São José? Vamos pedir as bênçãos novamente de São José para a nossa família para a nossa casa, para aqueles que a gente está trazendo no coração eu já quero te acolher com muito carinho novamente você que está fazendo essa caminhada junto comigo e nós, junto com o nosso paizinho São José eu já quero acolher você com muito carinho e convidar você a abrir o seu coração porque nós vamos continuar ouvindo aqui o relato de São José a história de São José que está fazendo uma grande diferença na espiritualidade de muitos, primeiramente na minha vida na minha espiritualidade, aprendendo com São José quanta coisa, quantas bênçãos alcançando com a proteção, o cuidado e o carinho de São José vamos lá então? Vamos iniciar traçando sobre nós o sinal da Santa Cruz pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Vinde o Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria nossa amadíssima esposa e nossa Mãezinha para esse 67º dia, gente, a palavra está lá em Sabedoria, capítulo 3, versículo 1 e diz assim As almas dos justos estão nas mãos de Deus e nenhum tormento os tocará Ó, ouça que a palavra adentre o teu coração As mãos dos justos estão nas mãos de Deus e nenhum tormento os tocará Vamos aqui ouvir o relato de São José para nós no dia de hoje Faz alguns dias que eu vinha pensando sobre os grandes mistérios de Deus que envolvem as nossas vidas Muitas coisas acontecem conosco e na hora e no exato momento não compreendemos nada Muitas vezes até relutamos Entretanto, com o passar do tempo os nossos olhos aos poucos se abrem e conseguimos perceber que estamos diante de um plano maior Que a nossa vida, a nossa história não se resume a um instante Que o percurso da nossa existência está na eternidade do querer de Deus O simples fato de perceber que as coisas não acontecem por acaso nos faz ter uma visão maior do viver Viver é lançar-se constantemente ao mistério É, e se é Deus quem conduz o mistério não há razão para nossos medos Viver é arriscar-se e gastar-se desejando que Deus seja hoje e sempre a força que nos conduz Quem aprende essa verdade vive feliz e as vãs preocupações não poluem o coração Aprendam comigo, portanto a viver da providência divina Maria e Jesus em muitos momentos foram minha escola Gente Que coisa mais linda e mais sica para a gente aprender no dia de hoje com esse relato aqui de São José Ele dizendo, né Dias Faz alguns dias que eu vinha pensando sobre os mistérios de Deus que envolve as nossas vidas Ele vai falando tanta coisa aqui gente, que eu quero até repetir devagarinho com vocês Muitas coisas acontecem conosco na hora no exato momento nós não compreendemos nada E é verdade Quantas vezes acontece coisa na nossa vida que a gente não compreende a gente questiona Deus a gente pergunta pra quê por quê E ele vai dizendo Muitas vezes até relutamos Entretanto com o passar do tempo os nossos olhos aos poucos se abrem e conseguimos perceber que estamos diante de um plano maior Gente É a pura verdade Às vezes naquele momento nós não entendemos nada mas aos poucos com o passar do tempo Deus vai nos mostrando para que as coisas estão acontecendo Deus está no comando e quando Ele permite algumas coisas é pra um bem maior Ele vai dizendo, né Conseguimos perceber que estamos diante de um plano de Deus que a nossa vida a nossa história não se resume a um instante que o percurso da nossa existência está na eternidade do querer de Deus Olha que coisa mais linda na eternidade do querer de Deus É o querer de Deus O que Deus quer eu quero Às vezes a gente quer aquilo que é nosso o nosso humano Mas não São José hoje nos diz é diferente Talvez no dia de hoje você esteja passando por alguma aprovação muito grande e fica se questionando Às vezes não está entendendo nada Mas tem um plano maior nisso tudo na sua vida Viver é lançar-se constantemente ao mistério é acreditar é ter fé que mesmo não entendendo não vendo Deus está ali Isso é fé Viver é arriscar-se gastar-se desejando que Deus seja sempre seja hoje e sempre a força que nos conduz Olha que coisa linda gente se lançar deixar Deus conduzir deixar Deus tomar conta e mesmo em meio a tantas dificuldades provações entender saber o meu Deus está comigo Eu não estou entendendo mas eu creio que Deus está no controle de tudo Olha o que diz quem aprende essa verdade vive feliz e as vãs preocupações não poluem o coração as vãs preocupações sabe aquelas preocupações exageradas às vezes preocupação com coisas que nem aconteceram ainda ou aquilo que aconteceu porque às vezes a gente não tem como não temos como voltar lá atrás nem sabemos se nós vamos chegar lá na frente e às vezes a gente preocupa tanto quando a gente entende verdade que é Deus quem conduz as preocupações vão ficando menores a gente vai tendo mais confiança e ele está pedindo olha gente aprenda comigo a viver da providência divina olha que lindo Deus providencia tudo em todas as áreas da nossa vida não só financeiramente mas Deus providencia tudo e ele diz Maria e Jesus em muitos momentos foram minha escola então São José aprendeu foi com Jesus e aprendeu com Nossa Senhora a viver da providência a confiar em Deus a perseverar a caminhar sem entender sem ver mas ir né caminhar confiando Deus comigo está gente hoje essa falo pra vocês foi uma das reflexões mais lindas que eu já li desde o começo né essa experiência do se abandonar em Deus entender que a vida não se resume num instante né mas que é o percurso da nossa existência está na eternidade do querer de Deus de todo o tempo que você já viveu quais as lições que a vida te ensinam medita hoje vamos rezar vamos rezar que a oração de São José já louva a Deus por esse ensinamento do dia de hoje louvo e bendigo a Deus pela vida de São José Deus Pai que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria escolheste São José para ser o pai adotivo de Jesus e o guardião da Sagrada Família eu te louvo por teu amor incondicional por mim por minha família e por toda humanidade Senhor é a tua providência que tudo rege eu creio que a minha vida e a de todos os meus familiares estão em tuas mãos cumpra-se em nós segundo a tua vontade Deus Pai eu te peço que São José seja o protetor da minha família e que por intercessão dele nenhum mal crie residência em nosso lar que ele olhe velho por nossas necessidades e que nunca nos falte o sustento diário que o espírito de divisão jamais habite em nosso meio que em nossa casa reine harmonia a concórdia e o respeito e que essas virtudes possamos aprender com José Maria e Jesus lembro-me agora dos membros da minha família lembra agora fale né aí pra São José as pessoas que você está rezando e que nós possamos nos lançar no mistério de Deus naquilo que Deus tem pra nós eu os coloco eu os coloco no coração castro de São José para que sejamos abençoados neste momento durante toda nossa vida e na hora da nossa morte eu confio eu confio e espero assim como teu servo São José Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendito o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ó meu glorioso São José nas vossas maiores aflições e tribulações não vos valeu o anjo do Senhor valei-nos São José São José valei-nos gente eu já quero desejar pra vocês um abençoado dia né que Deus possa conduzir a cada um aí pela intercessão de São José beijo no coração nós terminamos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém nós pedimos a bênção Paisinho São José fiquem com Deus tchau tchau